Como vocês me pediram, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa pele aqui do Richardson. Por incrível que pareça, essa pele é muito fácil de fazer e hoje eu vou ensinar passo a passo pra você. Então vamos pro vídeo. E o primeiro lápis que eu vou passar é o marrom e lembrando que a primeira camada tem que passar de movimentos circulares e de forma bem fraca. Segundo lápis que vamos passar é o marrom, lembrando que o primeiro lápis foi o marrom escuro, eu tinha errado. Terceiro lápis é o bordô e esse lápis aqui vai ter a função de deixar a pele um pouco mais avermelhada. Por incrível que pareça, o terceiro lápis é o verde folha e ele vai ter a função de deixar a pele um pouco mais viva e um pouco mais realista. Ele é muito importante quando é passado de forma bem fraca no desenho. Terceiro lápis é esse roxo da Faber Castell, lembrando que esse lápis tem que passar de forma bem fraca, tá certo? Porque são apenas as primeiras camadas. Próximo lápis é o laranja e ele vai trazer uma vida enorme ao nosso desenho, ele vai dar cor literalmente. E agora vamos passar o rosa claro pra misturar todas essas cores. E pra misturar tem que passar um pouquinho mais forte, tá certo? E esse foi o resultado, se você gostou me segue, curte e deixa aqui nos comentários também uma sugestão do próximo vídeo, tá certo?